Uma sugestão deliciosa, Olores, e é uma de Anápolis, vamos dizer assim, o Anapolino adora essa receita, que é o arroz frito. Douglas, fecha nos ingredientes pra gente, por gentileza. Três xícaras de arroz, dois ovos, uma xícara de milho, 200 gramas mais ou menos de milho, uma xícara de cenoura em cubos, uma xícara de linguiça calabresa, uma xícara de salsicha, uma xícara de frango desfiado, também pode usar uma colher de açafrão, duas colheres de sopa de caldo de galinha, tempero e cheiro verde a gosto. Além disso, o óleo. Olores, é uma delícia, como a gente vê o arroz tá aqui, ó, esse aqui não tá cozido. E o daqui tá cozido sim, pode ser aquele arroz de ontem. O chefe Joelson é que vai explicar pra gente como montar esse prato. Chefe, boa tarde, vamos pôr a mão na massa? Bora, vamos que vamos. Vamos ensinar o pessoal aqui como é que faz o arroz frito goiano, o arroz frito mais famoso da cidade de Anápolis. Começa como? Vamos embora. Vamos lá agora. Primeira coisa que a gente coloca aqui é o ovo, né? A gente vai colocar ele aqui pra fritar. Então ele é jogado na gordura quente, pra ele fritar um pouquinho mais rápido. Depois desse daqui, a gente vai jogando o restante dos ingredientes, né? Vou colocar ele aqui pra vocês aqui. Que é a cenoura, a gente tá colocando ela aqui. O milho, né? O frango desfiado. Já tá frito, né? Já tá frito, esse frango já tá frito já. A gente vai colocar a calabresa. Vamos colocar também aqui um pouco do nosso açafrão, né? É aproximadamente aqui uma colher do açafrão. E pra finalizar, a gente tá colocando aqui a salsicha, né? E aqui a gente vai deixar fritar. Aqui ele frita aproximadamente aqui, uma média aí de uns dois a três minutos, mais ou menos. Precisa ser um tacho assim, chefe? Não, pode ser feito em qualquer panela. A dica é, primeira coisa, mantém a panela quente, né? Joga o óleo, que ele vai aquecer e vai untar toda a panela pra não grudar na panela. Tá bom? Ô Luares, eu fiquei sabendo, Luares, que o arroz de ontem, esse aqui, ó. Mostra pra gente, Douglas. O arroz de ontem fica mais saboroso no arroz frito. Por quê? O arroz é o seguinte, quanto mais o arroz estiver frio, melhor ele é pra gente mexer com ele na cozinha. O arroz quente, ele tem a tendência de grudar. Então, o arroz frio, ele é mais fácil de você trabalhar com ele. Principalmente a dona de casa, que sobrou aí um pouco do arroz do almoço, sobrou um pouco do arroz branco da janta, e não sabe o que ela vai fazer com o arroz. Pronto, você já arrumou a receita, mistura ele e faz um delicioso arroz frito. E agora, como é que já tá o ponto? Aqui agora já tá praticamente no ponto. Como a gente já tinha fritado as coisas já, o ponto dele já tá praticamente pronto já. Agora a gente vai colocar um pouquinho só do nosso tempero ali, que é qualquer tempero tradicional, que é esse daqui. E a gente vai colocar... Que temperei esse? Esse daqui é o tempero tradicional, qualquer mercado. Tempero completo. Chegou no supermercado, tempero completo. É uma quantidade, como a gente já tem algumas coisas aqui que tem sal... É, calabresa tem sal, não precisa colocar muito, né? Isso. E a gente vai colocar também o caldo de galinha. Eu uso o caldo de galinha em pó, ele é mais fácil pra dissolver aqui, né? É, Olores, você tá aí no estúdio, você tá com fome, esse cheiro aqui tá maravilhoso. Agora o chefe Joel já vai adicionar o arroz, né? E agora a gente vai colocar aqui o nosso arroz branco, né? Que é o arroz, ó, pra você ver. Como o arroz é bem leve, né? Pra gente trabalhar com ele aqui. Tem que mexer bem? Esse aqui a gente mexe bem. Tem que mexer bem pra ele não grudar, principalmente pra ele não grudar no tacho, né? A quantidade que a gente tá fazendo aqui, esse aqui ele serve aproximadamente umas 5 pessoas. 5 pessoas. 5 pessoas, ele serve tranquilo. Então pronto, não tem segredo, né? O arroz da gente aqui, ele é muito fácil de fazer, muito rápido o preparo dele. Aqui agora é só deixar ele aquecer bem e vir pra finalizar o arroz, a gente joga o cheiro verde. Que todo goiano gosta do cheiro verde. A gente coloca a quantidade aí a gosto, né? Cada um utiliza uma quantidade. É uma receita bem rápida e completa. Você vê que a gente vai fazer essa daqui que vai servir praticamente uma média de 5 pessoas. A gente vai servir ela aqui praticamente em 2, 3 minutos. Chef Joel, se na televisão a gente tem, ó... É rápido, né? Tem um pronto aqui, Aloares. Ó, tem um pronto, Aloares, é claro. Hum, com a picanha. Gente do céu, não. Cadê uma colher? Eu quero uma colher. Eu vou experimentar, tô tirando a máscara aqui, gente. Porque eu vou experimentar, quer tirar meu ponto aqui? Tirar meu ponto. Porque eu vou experimentar. Não tô aguentando não, Aloares. Olha só, não. Aloares, olha essa picanha, Aloares. Preste atenção. Douglas. Ó, ó. Que delícia, ó. Tem razão do Anapolino adorar. É muito gostoso. Arroz frito de primeira. Muito obrigado, ô chefe. Eu que agradeço. Precisando, a gente tá sempre à disposição. E conta com a gente sempre que precisar. O chefe Joel tá à disposição. Valeu, obrigado, Aloares. Eu vou ficando por aqui, porque eu vou almoçar agora, viu? Tchau. Ó, ó, Léo, qualquer hora, pode garantir pro chefe, qualquer hora, eu vou aí experimentar esse arroz frito aí, que tá bonito, viu? Tá bonito. Obrigado, Léo. Parabéns aí, ó. Tchau.